Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. O tema é as aparências enganam. Engano muito mesmo, vocês vão ver aqui o que eu tenho a contar. É preciso tomar cuidado com os rótulos e as aparências, pois há mulheres mais valentes do que os homens. E como tem mulheres mais valentes do que os homens mesmo? Eu elogio isso. É o chamado de empoderamento feminino. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Que as mulheres conquistaram muitos espaços que antes eram só dos homens. Trabalhos que eram exercidos só pelos homens, as mulheres fazem com muita competência. Eu aplaudo vocês, mulheres. Entenderam? Então vamos lá, continuando. Tem homens mais sensíveis do que mulheres. Só aqueles homens com sentimentos femininos. Também eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Homens que... Tem aqueles sentimentos que as mulheres têm. Dão muita atenção às mulheres. Compreendem muito bem as mulheres. Nunca deixam a mulher falando sozinha. Ouvem muito bem as mulheres. Isso mesmo. Que é uma coisa muito importante. Porque as mulheres, às vezes, precisam desabafar. E o homem, esse tipo de homem, é perfeito. Ele ouve tudo. Ele para. Por exemplo, ele está assistindo televisão. Ele desliga a TV. Ele está olhando o jornal. Ele para de ler o jornal. E ouve. Ouve a mulher atentamente. Entenderam? Entenderam? Então esses homens... São exemplares também. E merecem... Aplausos. Porque é difícil encontrar homens assim. Eu... Eu, Marcos. Infelizmente admito isso. Eu sou homem, né? Eu sou homem e eu vou admitir que é difícil encontrar homens desse jeito. Porque a maioria, infelizmente, são aqueles que falam só querem conquistar as mulheres, brincar com os sentimentos das mulheres. Usar as mulheres, não é verdade? Muitos homens são assim. Eu fico decepcionado com muitos homens por causa disso, entendeu? Então por isso que eu aplaudo esses homens sensíveis. Entenderam? Continuando. Há crianças mais sofridas que idosas, infelizmente. Idosas mais rápidas do que os jovens. Isso eu também aplaudo. Tem tanta pessoa idosa praticando atividade física. Até um tanto, dando um banho nos jovens. Né? Jovens que... É... Só ficam no celular. Né? Viciados em celular. Nossa, como tem gente andando na rua. Não é verdade? Fica assim. Não olha nem pra... Pra frente. Você tem que... Você tem que desviar da pessoa, senão você esbarra nela. E esses jovens tem que tomar cuidado. Porque eu já vi casos. E jovens serem atropelados. Isso mesmo. Jovens são tão viciados assim. No celular. Que não olha nem assim. Não olha pra atravessar a rua. Um absurdo. Não é verdade? E aí, continuando. É... E ter jovens mais sábios do que idosos. É. Infelizmente, existem aqueles idosos. É... Machistas. Reclamões. Sabe? Que eles são difíceis de conviver. Né? E... E... Jovens que dão exemplo mesmo. De maturidade. Também merece aplausos. Um monte de gente aqui, ó. Merece aplausos. Entenderam? É... Há graduados que dão aula de ignorância. Isso, infelizmente, é uma decepção. É... Um caso... Há casos famosos. Chamadas carteiradas. Sabe quando a pessoa fala... Ah, eu faço tal coisa. Não sei o que. Sabe com quem você está falando? Né? É muita ignorância, não é verdade? Infelizmente, até pessoas famosas fazem isso. Eu já vi isso. Eu não lembro o nome de alguma hora. Quer dizer, também nem vou citar. Que eu quero criar polêmica. Mas já teve. Já vi pessoas famosas. Que deram carteirada. E... Não queriam enfrentar fila. Só porque é famoso. Gente... Gente... Que... É... Esse tipo de pessoas famosas... Merecem muitas críticas. Quando fazem isso. Não é verdade? Não... Não estão sendo nada humildes. Não estão dando exemplo. E pessoal famosa... Tem que dar exemplo. Não é? Não é? Pessoas famosas influenciam na sociedade. No jeito que falam. Nas roupas que usam. Não é? Não é verdade? Então... E para terminar... Há analfabetos ensinando a vida. Aplausos também. Tem gente analfabeta... Que... Nossa senhora. É de... Se emocionar as vezes. Que dá um show de... Humildade. Show de... Fala. É... Esforço. Show de... Dedicação. Isso mesmo. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Então... É isso gente. Tem que tomar cuidado. É... 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 Assim. O que eu estou falando. As aparências enganam. Mas vocês viram que eu falei várias coisas positivas. E poucas coisas negativas nesse vídeo. Certo? Então esse é o vídeo de agora. Tá bom gente? Se vocês gostaram do vídeo. Clique no botão joinha. Clica no botão inscreva-se. E espalhe esse vídeo legal. Desse tema legal. Né? De tantos exemplos bons. Pra outras... Pra todas as pessoas legais que vocês conhecem. Para que assistam esse vídeo. Se inscrevam no meu canal também. E façam meu canal decolar cada vez mais. Tá bom gente? Muito obrigado a todos. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.